Olá caros amigos e amigas da Associação Gina Fidei, como eu disse para vocês ontem, mas para mim foi agora pouquinho, nós vamos continuar as 10 orientações do Padre Pio para uma vida cristã. E hoje nós vamos fazer a parte 2. Bem-vindos ao programa Padre Pio. Bom, caros amigos, você que está chegando pela primeira vez, assista o vídeo de ontem, que é uma coisa maravilhosa, porque dessas 10 orientações do Padre Pio, nós lemos ontem 5 e hoje vamos ler mais 5. Então, para ficar completo, o ideal é assistir os dois vídeos e anotar. Tomem notas. Ontem eu expliquei por que eu não ia dar isso aqui como se fosse uma apostila, não. Porque quando as pessoas têm apostila, em geral elas vão parar em uma gaveta e nunca mais é estudado. Eu estou dando as fontes, de modo que vocês também podem procurar. E eu queria, antes de mais nada, lembrá-los de ligar para o 0800-006-1223. Mas antes de fazer isso, você que é novo, faça sua inscrição no canal e acione o sininho. Porque essa é a condição para você receber de graça esse quadro maravilhoso, essa estampa maravilhosa, para você enquadrar e colocar na sua casa, já bem do Padre Pio. Está certo? A única coisa que você tem que pagar é uma inscrição. Faz a inscrição, aciona o sininho. Isso só vai representar mais benefícios para você, porque o seu nome também será inscrito na missa da próxima quinta-feira. E todos aqueles com quem você compartilhar qualquer vídeo do canal, também serão inscritos graças a você. De modo que é uma vantagem tremenda você inscrever-se no canal. Então, não esqueça também de, logo em seguida, ligar para o 0800-006-1223 e dizer já sou inscrito, eu quero a minha foto do Padre Pio. E ela vai chegar na sua casa pelo correio, jabenta, para você colocar na sua casa e o Padre Pio viver na sua casa, tá bom? Cuidando do seu lar, dos seus entes queridos. Bom, ontem nós demos cinco orientações do Padre Pio. Hoje vamos ver as outras cinco, tá bem? Eu vou entrar nelas diretamente, porque não é vídeo para quem está apressado, né? Mas também não é muito longo nessas cinco que estão faltando. Vamos lá. Então, pessoal, não esquece do seu like, não esquece de compartilhar, enfim, tudo que a gente puder fazer pelo apostolado do Padre Pio, tá certo? Aqueles que receberem o quadro, não deixem de rezar a Mave Maria pelos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, porque são eles que, com suas doações, grandes ou pequenas, o que importa é o amor de Deus, eu sempre digo, são eles que nos permitem fazer esse apostolado com essa distribuição gratuita, tá bom? Então, não deixe de fazer isso e vamos para frente. Sexta, nós estávamos, então, na quinta, na quinta orientação do Padre Pio, agora vem a sexta orientação. Isso foi tirado do livro Padre Pio, do Bernardo Ruffin. A sexta orientação diz assim, ofereça cada ação a Deus. Padre Pio exortava seus filhos espirituais a realizar breves orações mentais, oferecendo todos os momentos e atos de suas vidas, por triviais que fossem, a Cristo. Dirija tudo a Deus, viva e se mova nele, escreveu. Então, por exemplo, nós dirigirmos a Deus esse vídeo que estamos fazendo, você dirigir a Deus esse vídeo que você está assistindo, né? A gente ter o hábito de conversar com Deus, estar falando com Deus em todos os momentos, né? Breves orações mentais. Meu Deus, eu peço que eu tire um bom fruto destes conselhos do Padre Pio, que isso sirva de alento para a minha alma, que sirva de exemplo, etc. Eu, pelo meu lado, tenho que rezar também, não só para tirar os bons frutos, mas para poder transmitir para vocês, todos que estão tendo a paciência de me ouvir, de uma forma que também vocês possam entender direito e tirar bons frutos. Então, vamos lá. Padre Pio exortava seus filhos, ah não, dirija tudo a Deus, viva e se mova nele. Em particular, os católicos devem oferecer seus sofrimentos como um sacrifício a ser unido ao sacrifício de Cristo, já que Cristo é Deus, sua obra salvadora, inclusive seu sofrimento, não está confinada ao século I depois de Cristo, mas se estende para além do tempo como compreendido pelos seres humanos. Portanto, as pessoas de todos os séculos podem unir suas experiências à obra salvífica de Jesus, apesar de nem todos serem chamados, como foi o Padre Pio, a se tornar uma alma vítima, ele era uma vítima expiatória. Basta falar das chagas, os sofrimentos, as sovas do demônio, as tentações, as perseguições foram assim brutais. Todos devem usar qualquer sofrimento para um bom propósito oferecendo a Deus e, como dizia o Padre Pio, através da Virgem Santíssima, o atalho mais rápido para chegar a Jesus, para chegar a Deus. Isso nós falamos ontem, foi o primeiro conselho que nós vemos ontem do Padre Pio, foi esse, o atalho mais rápido para chegar a Deus, é a Virgem Maria. A Lúcia Campanile, o santo, escreveu, os males físicos e espirituais são ofertas mais valiosas que você pode fazer aquele que a salvou por seu sofrimento, quer dizer, é sofrer por aquele que não salvou o sofrendo. Sétimo, sétimo orientação, às vezes eu falo o sétimo conselho, mas vocês estão entendendo, né? Jamais se preocupe, fala, poxa, espera aí, não me preocupar, não devo me preocupar com a minha santidade, não devo me preocupar com a minha vida espiritual, não devo me preocupar com a minha família, como é que é esse negócio? Ele vai explicar direitinho isso aí e vocês vão ver como é importante a gente ter isso presente. A ansiedade, insiste Padre Pio, é a mãe de todas as imperfeições. Anotem aí, a ansiedade é a mãe de todas as imperfeições. O demônio usa a preocupação para conspurcar nossas boas obras devido à falta de confiança na bondade divina. Quer dizer, o ansioso, no fundo, é uma pessoa que não tem confiança na bondade de Deus. Então ele fica ansioso, será que vai dar certo? Vai dar certo? Como é que é? Como é que não é? Não, calma aí. Isso é uma forma de conspurcar, que o demônio usa para conspurcar a sua confiança na bondade de Deus. Nosso doce Senhor, dizia o Padre Pio, acaba impedido de nos dar muitas graças porque lhe fechamos a porta da santa confiança em nossos corações. A preocupação seca a piedade cristã e a torna estéreo. Olha que impressionante. Olha que impressionante. Então, não se trata de ser um despreocupado, como é que se diz assim, um bom vivant, o pai da vida. Não. Se trata de não deixar a preocupação se transformar em ansiedade e tomar conta da confiança que nós devemos ter em Nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão de Nossa Senhora. Quer dizer, é uma coisa... Então, ele dizia, não se preocupe com nada. Pedi a ele aqueles que buscavam o seu conselho. Só deve se preocupar com uma coisa, em amar Jesus, amar a virtude e aspirar o céu. Sempre que você pode confiar na Madonina, na mãezinha, ela o apoiará e lhe estenderá as mãos. Olha que beleza. Não somente é um mal se preocupar com os eventos futuros, como é também prejudicial a ansiedade acerca da própria salvação. Olha só. Então, ansiedade sobre a própria salvação. Isso também é prejudicial. Não se preocupe, dizia Padre Pio. Façamos o nosso melhor e Jesus sempre ficará feliz. É tão claro isso, límpido, né? Fácil de entender, até para uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos teológicos disso. Oitavo orientação. Aspire a recompensa celestial. Padre Pio deixava claro que a vida seria insuportável e sem sentido não fosse pela esperança do céu. Claro, para que eu vou sofrer, vou cumprir os 10 mandamentos, vou evitar de fazer um monte de coisa se eu não tiver a perspectiva do céu? Não. É por isso que um criminoso assassino, todo sujeito que não tem amor de Deus, ele é um potencial criminoso assassino. Um ateu. É um potencial criminoso assassino. Por quê? Porque ele não tem medo de ir para o inferno. E para que ele vai praticar a virtude se ele não aspira ao céu? No céu, o Filho de Deus é sempre feliz, unido àqueles que ama, cuidando de sua família e amigos na terra. Exatamente. Quando nós deixarmos essa terra, tivemos a graça da salvação, de ir para o céu, nós vamos continuar lá, olhando pela nossa família, nossos filhos, nossos netos, quem ficou na terra, continuamente, vai ser talvez uma das maiores preocupações, entre aspas, que nós teremos. Quando seu pai morreu, Padre Pio disse às duas irmãs que se consolassem, com o doce pensamento de que seu papai não está morto. Ele vive uma vida de alegria, que não terá fim. Vive no céu, vive em meio àqueles que ama. A um casal que perderam um filho de dois anos, ele escreveu, seu filho está no paraíso, protegendo-os, ajudando-os, sorrindo-lhes e preparando-lhes um lugar. Claro, uma criança de dois anos está no paraíso, ela está rezando pelos pais. Como isso ajuda a consolar, quando alguém perde um filho muito novinho, ainda sem dar razão, e, portanto, sem cometer pecado, mas batizado. Infelizmente, como é triste, como tem gente que leva tempo para batizar os filhos. Ele nunca sabe quando ele pode ter uma alma no céu ali, mas é assim, vocês sabem que é assim. Quando alguém... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Quando alguém lhe perguntou se veremos nossos entes queridos no céu, Padre Pio respondeu, que tipo de céu seria esse onde não tivéssemos conosco aqueles que amamos? É óbvio. A uma outra pessoa ele explicou, a alegria do paraíso bastará para que sigamos em frente. Todo sacrifício feito nessa terra será recompensado. O céu é a alegria total e contínua. Estaremos constantemente agradecendo a Deus. É inútil tentar adivinhar exatamente como será o céu, pois não poderemos compreendê-lo, porém, quando se erguer... Não poderemos compreender. Ah, não. Eu estou lendo mal aqui. É inútil tentar adivinhar. Porém, quando se erguer o véu desta vida, compreenderemos as coisas de forma diferente. Eu acho que vamos ter surpresas do outro mundo. Se eu puser um milhão de pessoas aqui para cada um dizer como é que imagina o céu, vão ter um milhão de imaginações. Deve ser uma coisa que surpreende qualquer milhão de imaginação. Nenhum sofrimento, não importa quão significante seja, insignificante seja, a sua causa, assegurou o Padre Pio a Rafaelina, carecerá de recompensa na vida eterna. Quer dizer, qualquer sofrimento, não importa qual é a causa desse sofrimento, vai ter a recompensa no céu. Confie e tenha esperança nos méritos de Jesus e assim, até mesmo o pobre barro se tornará mais fino ouro a brilhar no palácio do rei celestial. Maravilha, maravilha. Deposite, agora, nono conselho, nona orientação. Deposite sua confiança em Cristo como seu salvador pessoal. Olha, cada palavra dessa tem uma força especial. Agora, salvador pessoal. Não, não, o Senhor Jesus Cristo é seu salvador pessoal. Por quê? Porque ele passaria tudo o que passou por você, apenas por você. Se só houvesse você nessa terra para salvar, ele passaria por tudo o que passou. Padre Pio acreditava que as pessoas podem e devem escolher servir a Deus. A um correspondente escreveu, quero que seja salvo a todo custo e por isso você precisa se entregar a Jesus. Em outra ocasião ele escreveu, quero que seja salvo. Quando me dará essa consolação, irmão? As pessoas devem se abandonar a Jesus como uma criança nos braços da mãe. Isso ele já falou ontem, em um dos conselhos das orientações de ontem, ele falava isso e eu até comentei que tem muito a ver com Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre Pio exortava seus discípulos a se dirigir assim a Cristo. Aspas, a quem tenho na terra se não vós, a quem tenho no céu se não vós, meu Jesus, sois o Deus do meu coração e minha herança e vos desejo eternamente. Uma oração simples, né? finalmente, a décima orientação que ele dá, regozije-se no Senhor. Embora a sua vida, seu ministério, isso nós falamos outros dias sobre essa questão, a alegria do Padre Pio, né? Embora a sua vida, seu ministério e sua teologia fossem bastante conectados ao seu sofrimento, Padre Pio era geralmente um homem alegre, às vezes feliz e jovial. Disse a Tcherase, a filha espiritual dele, espante a melancolia, a alegria, junto com a paz, é a irmã da caridade. Olha que definição impressionante. Sirva o Senhor com gargalhadas. Ele dizia, não é a gargalhada cafajeste, né? De quem estava rindo de uma piada indecente, mas a gargalhada saudável, boa, de quem está com a alma limpa. Quem está com a alma limpa e que pode rir das coisas mais simples do mundo, né? Exortava as pessoas, sejam serenos e não deixem que a imaginação trabalhe demais. É suficiente saber que Jesus nos ama e nos consolará. Tenham boa disposição, aquele que abre feridas também saberá como fechá-las e curá-las. É um ensinamento em cada parágrafo, uma coisa fantástica. Padre Pio desencorajava a curiosidade excessiva com relação a milagres e ao sobrenatural. Isso é uma coisa impressionante. Tem gente, nossa, na internet está cheio, está cheio de aparição, de fulano que falou com o anjo, outro que não viu o anjo, outro que, conversa com Jesus, quer dizer, coisa que, inclusive, não é verdadeira, nem aprovada pela igreja, mas há uma espécie de curiosidade pelas coisas sobrenaturais e ele desencorajava a ter esse tipo de curiosidade. Quando as pessoas lhe perguntavam sobre visões ou eventos supostamente miraculosos, frequentemente ele dizia, deixa isso para as autoridades eclesiásticas, que eram o que estavam infernizando a vida dele com perseguições, queriam saber dos fenômenos, como é que funcionava as chagas, as visões, etc, etc, etc. Então a pessoa ia perguntar, deixa isso para as autoridades eclesiásticas, que eles já me dão bastante trabalho. Certa vez ele disse a um frade, estou convencido de que muitas pessoas não querem viver pela fé, mas apenas buscar o extraordinário. Atenção, minha gente, eu vejo vídeos que tem coisas extraordinárias, espalhafatos, etc, que de repente o camarada coloca ali no ar e dura, sei lá, no dia seguinte ele está com 300 mil views. Não acontece isso conosco, o nosso vai crescendo devagar porque o nosso não tem nada espetacular, nada bombástico, não é feito para isso, ele é feito para quem quer progredir na santidade, para quem quer progredir na devoção ao Santo Padre Pio, é isso, é esse o nosso desejo, é fazer o bem, agora isso provavelmente não atrai tanta gente como a gente vê milhões de views em coisas espalhafatosas frequentemente não verdadeiras, frequentemente não verdadeiras. Eu tenho uma política a esse respeito, quando alguém me pergunta uma coisa, etc, ou me pede qualquer coisa, quando eu não respondo é porque, já fiquem sabendo, quando eu não respondo é porque tenho lá minhas dúvidas, quando eu tenho certeza que é coisa séria, da Santa Igreja Católica, etc, aí eu respondo com maior gosto. Então, tem gente que não vive pela fé, mas apenas buscando o extraordinário, ele comentou isso com o Frate. Sempre dizia aos seus secretários que respondessem às pessoas que lhe escreviam em busca de milagres, viva pela fé, olha só, então, você está precisando de um milagre, de uma graça, viva pela fé, viva pela fé. Padre Pio não só advogava a vida pela fé, mas também a vida pelo amor. Ele insistia, o julgamento de Deus não é o julgamento dos homens. Quando ouvia alguém criticando outra pessoa, olha atenção aí pessoal, isso acontece, dizia-lhe, deixe a justiça nas mãos de Deus, deixe a justiça na mão de Deus. Por que você vai fazer? Quem é você para criticar, para fazer justiça? Pense em Deus, surço um corda, como se diz na Santa Missa, corações ao alto. Quando as pessoas lhe diziam que não acreditavam em Deus, olha essa aqui é boa para ateu, O ateu chega para você e fala assim, eu não acredito em Deus. O padre Pio respondia, mas Deus acredita em você. Olha que coisa, é de um impacto. Já pensou? Eu estou até esperando um ateu me dizer isso, eu não acredito em Deus, eu digo, mas Deus acredita em você. Não é fenomenal isso aí? O santo prometia a seus filhos espirituais que os guiaria por toda a vida e faria de tudo para que encontrassem a salvação. Aspas, dizia ele, poderia eu algum dia esquecer aqueles que regenerei na graça como uma mãe perversa que gera uma criança e depois a abandona? Maravilhoso, e com essa frase maravilhosa nós fechamos as dez orientações que lhe dá para uma vida de santidade no fundo, para a gente crescer na santidade, na perfeição da santidade, na perfeição cristã, na perfeição católica. Então, meus amigos, eu recomendo que de vez em quando a gente repasse esse vídeo, até para lembrar um pouco, tome umas notinhas, elas vão servir de muito exame de consciência. Se a gente pegar esses dez itens aqui, a gente chega à conclusão de que tem uma boa confissão para fazer. Ah, mas não teria um pecado mortal. Tá bom, mas você pensou em tudo isso aqui, críticas, julgamentos, resbungões, etc, etc, falta de amor de Deus, pensar em coisas que me interessam, gastar horas e horas assistindo uma novela idiota e moral muitas vezes e deixar para rezar quando der, né? É ou não é? Então, minha gente, vamos pensar nisso tudo e aproveitar que Nossa Senhora nos deu o Padre Pio para nos ajudar nesse caminho. Não esqueçam de dar seu like se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar para o seu nome entre na Santa Missa da próxima quinta-feira e o nome daqueles a quem você compartilhar entre também, do mesmo modo que vai entrar o seu e, sobretudo, não esqueçam de colocar o Padre Pio na sua casa tomando conta do seu lar, dos seus filhos. Não fazer isso por preguiça de ligar para o 0800 080061223 é um tipo de maldade. É não querer o Padre Pio em casa. Eu compreendo que alguém não consiga ligar, mas não querer ligar é fechar as portas de casa para o Padre Pio. E aí, o que pode acontecer? Vamos abrir as portas. O Padre Pio, vamos colocar no devido lugar dele e pedir para ele cuida da minha família, meu lar é vós. tá bom? Meus amigos, eu os deixo agora com a Ave Maria um por todos, todos por um, inclusive pelos novos que se inscreveram hoje no canal e a bênção do nosso querido Padre Pio e até segunda-feira que eu espero estar gravando normalmente sem nenhum tampão do pirata da perna de pau aqui e já recuperado dessa cirurgia que eu devo ter feito antes de ontem. Tá bom? Então, peço as orações de todos vocês e até a próxima. Salve Maria! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. em nome do Padre, do Filho e do Filho e do Espírito Santo, que você sim, ser o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.